No mundo de zootopia, os humanos nunca surgiram. O que faz de zootopia? Um mundo moderno e civilizado. Que é inteiramente animal. Isto é um animal. Os animais de zootopia são antropomórficos. É só uma palavra difícil que significa que eles andam com os dois pés. Eles não vão trabalhar nus. Obrigado. Quase. É isso aí. E eles usam tecnologia. Ok. A mamíferos do mundo todo em zootopia. Grandes e pequenos, rápidos e lentos. Mas a verdade é que zootopia não é perfeita. E como no nosso mundo, nem todos se dão bem. Principalmente inimigos naturais. Ah! O que pode criar alguns problemas. Mas a natureza dá aos animais habilidades para sobreviver. E enquanto um pode ter visão noturna, outro pode ter uma opção incrível. E um super tranquilizador de elefantes. Então agora você sabe. Zootopia. Você nunca viu nada mais animal. E quando owall discipline tá. Não mete a minha mão. E quando eu vou acordar. Eu não sei se a gente esperança agora. Eu não tenho nada. E quando eu fiz de baixo há bala. Eu não pedi. Errollou. É melhor ter uma opção nem só temos espalhão. Eu não sei que porque. É melhor que ela fez isso aqui na cabeça. Obrigado.